Seu processo de consultoria não está dando certo? Você já passou por esse momento na sua carreira como consultor que você percebia que você fazia as visitas, orientava, explicava, capacitava e nada mudava? Toda semana o seu relatório é igual, não fez isso, não tem aquilo, precisa adequar isso, aquilo, 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 aquilo. Já passou por isso? Comenta aqui embaixo pra mim, pra eu saber se você já passou por isso. Eu já passei por isso e eu tenho que te dar algumas orientações sobre como evitar que isso aconteça. Sua maioria, sua consultora de alimentos, quer ajudar você a alavancar sua carreira como consultor. Se você está passando ou já passou por uma situação como essa, fica comigo nesse vídeo. Aproveita, se inscreve no canal, dá o seu like e vamos lá! Sempre que o nosso processo de consultoria está dando errado, a gente começa a procurar o culpado. Ah, pra que o manipulador não faz isso? Ah, mas também o gerente não ajuda em nada? Mas também esse dono nunca está presente? Ah, porque o manipulador ele é muito rebelde. Ah, porque isso, aquilo, aquilo e blá, 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 blá. E a gente começa a culpar o outro. Mas você já parou pra analisar e pensar que a culpa pode ser sua? Pode ser duro o que eu vou te falar, mas essa é uma lição que serviu primeiro pra mim, tá? Eu tô só compartilhando ela, repassando ela pra você. Pra você parar e pensar onde você está errando no seu processo de consultoria. É muito fácil a gente colocar a culpa no outro. Mas se a gente entender o que a gente pode mudar no nosso processo, a gente vai começar a perceber as mudanças acontecendo nas pessoas à nossa volta também, tá? E como que eu percebi isso? No meu início de carreira, eu percebi que o meu processo não deslanchava. Sabe aquele processo travado? Acontece uma mudança hoje, a gente consegue adequar uma coisinha hoje. Se você não supervisiona muito em cima, volta os erros de novo. Tava ficando cansativo. E eu pensei, não é possível, eu tô fazendo alguma coisa errada. Eu não devo estar orientando direito, eu não devo estar sendo didática. Será que eu tô sendo clara no que deve ser feito? Será que eles realmente estão brincando com a minha cara? Será que ninguém tá afim que essa consultoria dê certo? Só eu? E aí me caiu uma ficha. A gente, quando oferece uma consultoria, a gente acha que o nosso cliente sabe o que é uma consultoria. Mas será que ele realmente sabe? Um processo de consultoria vai exigir mudanças. O seu cliente precisa confiar em você pra que essas mudanças aconteçam. Afinal, você é a pessoa que ele contratou que tem mais conhecimentos pra trazer as melhores soluções, as soluções mais eficientes, mais estratégicas. Só que se você não deixa claro como o processo de consultoria vai funcionar, como o seu processo de consultoria funciona, eles não sabem o que eles têm que fazer. Eles não sabem por que eles têm que fazer aquilo. Se você, desde o início, não envolve gerentes e donos no seu processo de consultoria, você já também tá cometendo outro erro. Por quê? Porque você sozinho, você sozinha não resolve nada. Você é quem dá a direção, você é quem orienta, você é quem mostra o caminho, não é você que corrige os processos sozinho. Então, gerentes e donos precisam estar tão preocupados com essas adequações quanto você. Se isso não está acontecendo, você tá cometendo algum erro. Então, sempre que for fechar uma consultoria, um contrato de consultoria, você tem que deixar as regras do seu processo definidas. Você tem que informar o seu cliente que sem a participação dele e do gerente, o processo não vai trazer a solução que ele espera. Porque você é só quem mostra o caminho, você não é quem vai fazer o processo acontecer no dia a dia. Você não está ali todos os dias. Então, o gerente e o dono, sempre que o dono é um dono presente, eles precisam estar ativos na consultoria, envolvidos com as adequações, para que eles deem continuidade quando você encerrar o processo. Você também precisa capacitar a equipe e orientar a equipe antecipadamente sobre o que é uma consultoria e como as mudanças vão acontecer. Quais os objetivos dessas mudanças, que melhorias elas vão trazer para todo mundo e o quanto eles são importantes para que essa mudança aconteça. Seja ela qual for, seja o serviço que for que você vai oferecer. Então, você precisa ter clareza no seu processo, nas etapas do seu processo e deixar isso muito claro para todo mundo. Deixar em contrato que a responsabilidade é sua, mas a responsabilidade dos resultados também é da gerência, dos donos e da equipe. E que se eles não estiverem envolvidos e engajados no processo tanto quanto você, o resultado não será possível de ser alcançado. Então, pare de atuar sozinho como consultor. Pare de querer resolver o problema do seu cliente sozinho. Ele tem que sentir que ele precisa mais de você do que você dele. Enquanto não há uma mudança na sua postura, o seu cliente não vai te ver como consultor, vai te ver como um funcionário que faz tudo e que você está ali para lidar com a equipe, lidar com a galera e tem que resolver tudo mesmo, porque eu te contratei para isso. E não é assim que o processo de consultoria funciona. Então, é o momento de você repensar nas suas consultorias e mostrar para o seu cliente que você é sim um agente de soluções, ou agente de transformação, mas que elas não vão acontecer se eles não estiverem focados e envolvidos no seu processo também. Espero ter te ajudado. Espero que isso te ajude a refletir sobre as suas consultorias e mude a sua visão e a sua forma de início de processos. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui embaixo do vídeo. Também não se esqueça de se inscrever no canal. Dá o seu like, clica no sininho, acompanhe as novidades no canal e eu te espero no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri